Essa música aqui ó, de uma banda mexicana, chamada Molotov, certo? Salve a América do Sul! Satisfação! A polícia está te roubando, mas eles vidram que você está pagando Se te tratam como um delinquente, não é sua culpa agradecer ao presidente Arrancar o mal pela raiz, mudar como se governa o país Essa gente que são os burocratas, essa gente que faz dinheiro com medalhas É por isso que eu reclamo imitation, mas mesmo assim eu não vou ficar por menos Quem não fica de olho no governo, tem pessoas que estão enriquecendo Gente que vive na pobreza, ninguém faz nada porque ninguém se interessa As pessoas da alta te detestam Tem mais gente que quer, é pisar na sua cabeça Se der mais, mais poder ao poder Mais duro eles irão vir te fuder Porque somos potência mundial Somos pobres, mas nos governam mal Dame, 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 todo el power Para que te demos em la madre Dime, dime, dame, dame, todo el poder So I can come around to order Dame, 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 todo el power Para que te demos em la madre Dime, dame, 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 todo el poder Mas andamos lado a lado, não foi porque seguir Um monte de otários que nos levam por onde os convém É o nosso suor é que os mantém Os mantém comendo o pão quente Esse pão é o pão da nossa gente Dame, 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 todo el power Para que te demos em la madre Dime, dame, 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 todo el poder So I can come around to order Dame, 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 todo el power Para que te demos em la madre Dime, dame, 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 todo el poder So I can come around to order Dame, 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 todo el poder Dame, 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 todo el power Dame, 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 todo el poder Dame, 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 todo el power Força a todos que estão nessa missão Essa é a mensagem Pavilhão 9 Força, força Todos com força Venceremos E aí rapaziada de casa Faça o sofá aí Tira uma onda Tira uma onda Dime, dame, 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 todo el poder Aí sim, hein